oi meus amores tudo bem com você gente espero que sim no vídeo de hoje estou mostrando o meu almoço de domingo eu fiz um peito de frango frito fiz um purê de batata o feijão já tinha pronto eu temperei fiz um arroz refogado e também um cuscuz de tapioca espero que vocês gostem do vídeo tá bom não esqueça de deixar seu like e se inscrever e compartilhar um cheiro um grande beijo muito obrigada por estar aqui comigo e vamos para o vídeo oi gente tava esquecendo de falar vocês que fiz uma limonada tá bom como vocês sabem né eu quando eu uso o limão eu sempre congego né aproveita a casa para poder fazer um suco tá bom e é isso um beijo Tchau. 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 Tchau.